Como é que é essa promoção Portas Abertas Renault? Peraí. Ô, Roberto! Mais um aqui. Gira, 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 gira e vem. Girou, ligou, ganhou. Só a Renault que tem. Gira, 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 gira e vem. Girou, ligou, ganhou. Só a Renault que tem. Um grande sucesso está de volta. Promoção Portas Abertas Renault. Pegue sua chave nas concessionárias Renault. Girou, ligou, ganhou um Sandero. São cinco carros e milhares de prêmios em dinheiro. Tchau.